Olá, Nonuano! Como é que vocês estão? A gente está fazendo hoje a nossa primeira aula da Escola da Inteligência. Vamos lá! Eu preciso que vocês peguem a postila de vocês, porque vai ser bastante informação do que vocês têm que fazer em casa. Então, pega lá, dá um pause no vídeo, pega a postila, pega também um lápis, uma caneta e uma borracha. Certo! Pegaram? Então, tá. Gente, é muito importante nesse momento a gente estar conseguindo gerenciar os nossos pensamentos, porque provavelmente está sendo difícil para várias pessoas ficar em casa, nesse isolamento social, gerenciar todas as emoções que a gente está sentindo, né? Provavelmente um pouco de angústia, um pouco de ansiedade normal, porque, né, a gente está muitos dias dentro de casa, numa situação que é um pouco preocupante. E vem informações o tempo inteiro ao nosso encontro. Então, é um assunto que a gente não está conseguindo parar de falar, não está conseguindo parar de pensar. É um assunto que a gente tem que gerenciar as informações que a gente vai filtrar, ter um pensamento crítico, porque vai vir notícias, vai vir memes, vai vir algumas piadas, vai vir vários vídeos motivacionais, pessoas conversando ao redor de vocês sobre a situação, e isso pode acabar sendo angustiante e gerando um pouco de ansiedade, né? Então, como que a gente pode trabalhar o gerenciamento dos nossos pensamentos para que essa angústia não sobreponha, né? E não crie pensamentos ruminantes que venham futuramente desenvolver janelas killers. Lembra o que são as janelas killers? As janelas killers são aquelas janelas de pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos que não nos fazem bem. As janelas lights são aquelas janelas de pensamentos bons, pensamentos das janelas que nos fazem ter sensações que nos remetem a coisas boas, bons momentos, sensações felizes. E então, a gente tem que, nesse momento, tomar muito cuidado para não desenvolver as janelas killers e ter vários pensamentos que vão voltando sobre coisas negativas. Então, vamos lá, galera. Pegaram a apostila de vocês? Vamos começar a entrar no assunto da apostila de vocês? Eu selecionei a apostila de vocês a dinâmica da página 18. Se chama O Desafio e o Eu. Cada um tem o seu desafio, de acordo com as suas vivências e necessidades. Você também tem os seus desafios a cumprir. São muitos? São poucos? Fáceis? Ou difíceis? A gente está passando por um grande desafio agora. É um desafio coletivo, onde a gente está fazendo um acordo social entre todos nós, ficarmos protegidos para proteger as pessoas mais vulneráveis a esse vírus. Então, sim, a gente está passando por um desafio. Eu acho que esse capítulo encaixa muito com o momento que a gente está vivenciando, porque desafio é a palavra que descreve o que a gente tem de esperar no dia a dia. O que sabemos é que, a partir de agora, você terá mais um desafio a cumprir. Será que conseguirá superá-lo? Vamos ver? Então, vocês vão ir daí para a página 19. Resolva o desafio. Ali tem um problema para vocês resolverem. Vocês têm que fazer sozinhos, né? Depois vai ter duas perguntas. Como foi se ver diante de um novo desafio? Qual foi a sua postura antes, durante e depois do desafio? São perguntas que a gente iria fazer um debate. A gente não vai conseguir fazer esse debate, porque a gente está trabalhando por videoaula. Mas eu gostaria que vocês, ou na lateral da apostila, respondessem, ou escrevam num papel o que vocês acham, como que foi esse desafio para vocês, né? E na página seguinte, que é a página 19 e 20, na apostila de vocês, você acha que a postura adotada por você, diante do desafio, é parecida com a postura, diante dos desafios da vida em geral? Por quê? Como você sentiu ao ser ajudado, ou a ajudar um colega a completar o desafio? Bem, a gente não vai conseguir responder essa, né? Mas a gente consegue entender, como a gente está enfrentando um desafio muito grande, que é o Covid-19, a gente consegue entender o que é ajudar o outro, de uma forma que nunca aconteceu antes no mundo. Todas as pessoas, elas estão se ajudando, e fazendo um pacto de ficarem em nossas casas, tomarem cuidado para não se contaminarem, tomarem cuidado para não contaminarem o outro. E isso, gente, é uma forma de ajudar o outro que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Eu realmente acho que é uma coisa histórica, o mundo inteiro parar, ao mesmo tempo, lutando contra um vírus, né? E pensando mais em salvar vidas do que na economia do país. Tipo, isso é ter muita empatia pelo outro. E a gente está, então, quer dizer que a gente está conseguindo construir um mundo com empatia. onde a gente se preocupa com a vida das outras pessoas, mesmo que não seja a nossa que esteja em risco. Então, o que a gente vai fazer daí abaixo na atividade? Descreva com quatro adjetivos como você se sentiu durante a dinâmica e o debate sobre ela. Não vai ter a dinâmica do debate, mas vocês podem escrever como vocês sentiram fazendo elas em casa, sozinhos ou com a família de vocês. Isso vai gerar alguns sentimentos, isso vai gerar alguma sensação. Então, ponham ela nos balõezinhos, né? Se porventura... Ai, professora, eu não senti nada. Escreve o nada que você sentiu. Como que foi não sentir nada? Porque sentir nada é uma coisa bem difícil. Então, vamos lá. E daí, na página 20, ainda vai ter outros balõezinhos falando sobre Reflita sobre os códigos da inteligência apresentados a seguir e identifique qual você precisará desenvolver para conquistar o seu desafio. Recorte e cole ao lado do seu registro. Depois de se mapear refletindo sobre sua atividade diante de um desafio proposto pela Escola da Inteligência, chegou a hora de você propor um desafio. Pense em algo que sempre quis fazer, mas que por algum motivo não fez ou algo que você considera que precisa cumprir. Saber dos nossos desafios não é o suficiente para superá-los. Se você vai desenhar um projeto, construir uma ponte, plantar uma árvore, é fundamental usar as ferramentas adequadas para alcançar o seu objetivo. Assim também funciona em nossa mente. Para superar nossos desafios, temos... Desculpa, para superar nossos desafios, também precisamos. Quais ferramentas você acredita ser importantes para vencerem os desafios? Daí a gente vai para a página 21, ali tem o código da resiliência, o código da gestão da emoção, o código da criatividade, o código da gestão do pensamento. Leiam sobre cada um deles e reflitam sobre. Como você tem encarado os desafios? Se um dia fecharam-lhe as portas da vida, pule a janela. Registre aqui a sua experiência com relação ao desafio escolhido. Qual código da inteligência será fundamental para você superar o seu desafio? Cole aqui. E escreva como você pretende praticá-lo. Então, vocês vão escolher um dos códigos que vocês leram e colocar aqui e preencher. É uma atividade para vocês, eu acho que vai ser bem tranquila. Depois, na página 23, a gente teria uma sessão pipoca. É a sugestão de um filme para vocês assistirem em casa. Então, vocês podem procurar, né? A minha filosofia de vida para ser feliz. Então, vocês vão procurar esse vídeo. Só um pouquinho. Ali já tem o endereço do link que vocês podem encontrar na Escola da Inteligência, tá? Então, na própria postula de vocês vai ter o link. Ali embaixo. Se tiver, como a gente está em casa e passando bastante tempo em casa, eu acho que é uma atividade bem legal da gente fazer. Até porque estamos em casa. A gente consegue gerenciar um horário para ver um filmezinho e aproveitar e comer uma pipoquinha, né? Por fim, a gente vai ver os jovens heróis e o desafio de Anne Frank. Vocês provavelmente, talvez já saibam quem é a Anne Frank, porque vocês já estão no ano ano e normalmente pode ser que já tenham pedido até para vocês lerem o diário de Anne Frank. Anne Frank, ela vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Era uma menina de 13 anos e ela escreveu um diário. Um diário de uma menina de 13 anos. Com acontecimentos e relatos do que estava acontecendo na vida dela e as mudanças que estavam acontecendo na vida dela. É bem impactante, é bem forte, né? Tem alguns dias que ela não escreve e a gente fica até angustiada. Tipo, o que aconteceu nesses dias, né? Então, ali está falando sobre a história da Anne Frank. Vocês vão ler na página 25 essa história da Anne Frank. E para finalizar, a gente vai finalizar na página 26. Refletindo sobre os pensamentos de Anne Frank. A gente, de novo, não vai conseguir fazer um debate sobre o assunto, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso e também escrevessem ou na lateral da apostila ou na mesma folha que vocês escreveram nos outros balões sobre o que você aprendeu, quais lições que a gente compreendeu do capítulo respondendo cada um dos balõezinhos. Acho que é isso que a gente pode fazer estando em casa. Na próxima aula, a gente vai continuar essas atividades do Enfrentando o Desafio. E é isso, pessoal. Eu vou marcar para vocês quais são as páginas para vocês conseguirem fazer essa atividade tanto na descrição quanto eu vou botar aqui na lateralzinha da tela. Mas há o que eu preciso falar com vocês. Papo sério. Pessoal, vocês não estão acessando a Escola da Inteligência Jovem. Eu estou vendo, tá? Eu olhei hoje o acesso de todo mundo. Vi quem respondeu parcialmente o quis, né? Quem não respondeu e quem nem sequer nunca acessou. Então, vamos lá. Aproveitem esse tempo que estão em casa e acessem. Abaixem o aplicativo no celular ou acessem pelo navegador. Mas acessem. Façam o primeiro acesso, criem uma senha e entrem para vocês conseguirem fazer as atividades. É muito importante. É isso aí? A gente está combinado? Papo sério? Então, tá, gente. Brincadeiras à parte, fiquem bem, tá? Fiquem em casa, fiquem seguros. A gente está fazendo isso. Eu sei que é um grande desafio, mas a gente está superando ele. A gente está fazendo isso para nas gerações futuras a gente falar como a gente conseguiu, né? Mobilizar e proteger as outras pessoas e nos proteger também. Fiquem em casa, fiquem juntos, fiquem seguros, sintam-se abraçados e eu espero que o quanto antes seja encontrada uma vacina, uma cura e a gente possa estar junto de novo nas nossas aulas. Por incrível que pareça, estou morrendo de saudade da bagunça, do barulho de vocês em sala de aula. Bateu saudade essa semana. Eu adoro ouvir as opiniões de vocês, eu adoro as nossas aulas. Então, eu estou sentindo bastante falta de de ter essa troca um com o outro, né? Por enquanto, a gente fica assim por vídeo. É isso aí, galera. Me despeço de vocês. Tchau! Até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!